Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida O assunto é tudo ou nada? Então como é que é? É Grrig, é Grrig, é Grrig é Grrig É Hora, é Hora, é Hora Rá, Tim, du Solta a fulha, solta a fulha